Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar de rendimento, hein? Eu deixei 15 mil reais investidos em 3 fundos imobiliários por um ano. 15 mil reais em 3 fundos por um ano, quanto será que rendeu? Todo mundo quer saber. Opa, quanta grana rendeu no bolo? A gente trouxe os fundos e trouxe quanto rendeu. Meus amores, eu já quero pedir licença, não que vocês se importem, mas acho que alguns se importam. Eu tô aqui aparecendo, Renanzinho, esse colete à prova de bala, porque eu operei. Então nós estamos aqui gravando com 2, tem 3 coletes à prova de bala, praticamente aqui na... Aí é a prova de tanque de guerra. Tanque de guerra. Então nós estamos aqui gravando com calma, mas a gente não deixa aqui sem conteúdo pra vocês. Tá certo, meus amores? E vamos lá falar um pouquinho. Pô, quero saber quanto que rendeu. Carol, eu tô investindo em fundo imobiliário, quero ter uma renda passiva. Maravilha, por quê? Vai ganhar aluguel a isento de R. Como assim? É uma maneira mais simples de você investir no mercado imobiliário, né? Você compra cotas de um fundo que investe no setor imobiliário e, em troca, o fundo fala opa, vou te pagar aqui um aluguel isento de R por mês. Tá certo? Tá certo. E os fundos imobiliários são obrigados, tá no estatuto, a distribuir 95% do lucro obtido para os cotistas. Tá certo, turma? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui, Renanzinho, quanto que renderia. Atenção, turma, não é recomendação. A gente fala aqui, por quê, Renan? Porque a gente aqui fala a verdade. Nós, aliás, já bota aqui uma fala minha, Renan. Nós já estamos de saco cheio, bravos, os influenciadores falam de finanças, os economistas, com esse famoso jogo do tigrinho. Porque isso aí, Renan, tá matando pessoas, isso é um crime. Então, você que tá aí, meu amor, não caia nesses jogos. Já vou ser clara, as pessoas vendem isso pra vocês, como se fosse ganhar, tudo mentira. Tá bom, turma? Então, você que quer pôr dinheiro, dinheiro que vai valer a pena, investe. Para de ficar em jogo e cassino online, não faça isso. E a gente já tá bravo porque tem influenciador que faz isso e acaba acabando o nosso trabalho e acabando com a vida de vocês, de muitos de vocês. Tô certo? De algumas pessoas, infelizmente, que vocês conhecem. Então, vamos lá, turma. Todo mundo quer ganhar o dinheiro, quer ter uma renda passiva por mês. Quer ou não quer, Renanzinho? Quem não quer? Ajuda? Muito. Opa. Você tem ali, né? Você fala, ah, eu quero esse dinheiro aqui, eu já pago minhas contas. Qualquer dinheiro também de graça é jogo. Tem gente que ganha salário mínimo por mês. Entendeu? Quem investiu dinheiro e tá ganhando outro salário mínimo. É bom demais. É bom demais. Então, hoje eu trouxe três fundos imobiliários, tá bom, turma? Vamos lá. E depois eu vou falar quanto que rendeu. Primeiro fundo é um fundo do tipo tijolo, é um fundo que eu gosto muito, é do setor que tá aí, investe no setor galpão, indústria. É um setor logístico, que é o XP LG11, gestão da XP. Tá distribuído os imóveis em seis estados, ou seja, multimóvel. Com o que olhar? Os inquilinos, é multimóvel? Porque ter um imóvel, se ficar vago, é complicado. Então, a gente vê muito isso também. E eu gosto do XP LG, olha lá, a gente trouxe algumas informações, tá no investidor 10. A cotação hoje, R$101,59 aproximadamente. Dividendio entregou 9,16% nos últimos 12 meses. Por incrível que pareça, o PVP tá abaixo de 1, em 0,91, ainda, ainda barato. Mesmo assim, subindo, variando pra cima nos últimos 12 meses, 0,24%. E a liquidez diária em 4,30 milhões. A gente vê algumas informações, tá no setor segmento logístico, indústria e galpões, tem uma taxa de administração de 0,95% ao ano. Tem um valor patrimonial grande, 3,31 bilhões. A vacância, o quanto tá vago? 0, não está vago. Último rendimento, 0,78. Olha lá, paga dividendos, tá aí na barrinha azul. Olha lá, sempre pagando, remunerando os cotistas. Passou dificuldades, claro, como todos os fundos, mas continuou pagando. Os galpões são bem localizados. Tem diversificação, olha lá, vamos ver a lista de imóveis. Sete ativos em São Paulo, que é uma capital que gira muito a economia no Brasil. Rio 3, Minas e Pernambuco, 2 ativos. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 1 ativo. A gente vê aqui, ó. Centro logístico Cajamar, em São Paulo. A gente vê Leroy, em São Paulo. Panasonic, em Minas Gerais. Um dia. A gente vê aqui, Estado de São Paulo, Ribeirão. Ou seja, volta pra mim. É um fundo diversificado, tá em boas capitais. Agora nós vamos falar de um próximo fundo, que eu também gosto, pessoal. Que é um fundo que só investe em shoppings. Certo? Que é o VISC11. Vamos dar uma olhadinha, olha lá. Tá aí, né? Segmento só shopping. Gerencia imóveis em 15 estados. Tem um portfólio diversificado. Olha lá. É a 20. Tá aqui no investidor 10, que faz a logística. A cotação, R$114,40 hoje. Pagou dividendinha de 10,17%. PVP ainda mostra desconto. Em 0,89 na data de hoje. Liquidez diária, R$6,93 milhões. Tem bastante negociação por dia. Isso é muito positivo. E variando pra cima, 10,78%. Ainda barato e subindo nos últimos 12 meses. A gente vê algumas informações. Olha lá. Taxa de administração, 1,35% ao ano. Pagou o último rendimento de R$1,00. Tem um valor patrimonial grande, de R$3,67 bilhões. E a vacância tá em 7,10%. Ou seja, uma vacância totalmente aceitável. Baixa, na minha opinião. Paga dividendo. Olha lá. A gente vê aqui, claro, 2020, né? Sofreu com a pandemia. Os shoppings tiveram, né? Muita dificuldade. Apanharam. Tão voltando. Graças a Deus. Mas paga dividendo. E aí a gente vê. Olha quanto diversificado é esse fundo Viscionze. Renas e on. Olha quantos ativos tem. Olha como é colorido. Olha quantos estados ele tem presente ali. Shoppings. Rio de Janeiro tem 7. São Paulo 6. A gente vê aqui, ó. Ceará 3. Parará 2. Aí tem Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte. Distrito Federal. Rondônia. Tem um ativo ali em cada estado. Ou seja, super diversificado. Multimóvel. Com bons ativos. Bons shoppings. Volta pra cá. Vamos pro nosso próximo fundo imobiliário. Que é o JSAF11. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O JSAF11. A cotação hoje é R$91,25. Pagou o dividendo ali nos últimos 12 meses. De 12,78%. PVP mostra desconto ainda. 0,94. Mas olha lá a variação subindo. 19,62%. E a liquidez diária em 2,16 milhões. A gente vê algumas informações. É um fundo do tipo papel. Tem 1% ali de taxa de administração ao ano. Pagou o último rendimento de R$1. Tem um valor patrimonial de R$336,75 milhões. E aí, a gente vê aqui também embaixo os dividendos. Olha lá. Paga dividendo. A barrinha azul tá aí mostrando. Paga dividendo, né? Recorrente aos cotistas. Pra quem tem dificuldade, até aqui embaixo, ó lá, vem a data de pagamento, tá? No investidor 10. Mas que data que paga, Carol? Paga todos os meses. A gente tá mostrando aqui, ó. A data de pagamento. Agora que nós temos os três fundos, nós vamos trazer a conta. Tá certo? Agora que a gente já conhece aí os três fundos imobiliários. Vamos fazer uma simulação simples. Certo, Renan? Põe aí na tela pra mim. Quanto teria rendido ali se você tivesse investido um ano em cada um deles, né? Totalizando um investimento de R$15.000. Então, você teria que investir R$5.000 cada um. No site aqui do Investidor 10, pessoal, aqui nessa plataforma, a gente também mostra ali. Você pode alterar, né? O valor, alterar os anos. É uma ferramenta super genial que tem aqui no Investidor 10. Olha lá. O XP LG 11. Se você tivesse investido R$5.000 nos últimos 12 meses, teriam rendido apenas R$12,23, totalizando R$5.012,23. Isso se você tivesse investido R$5.000 a um ano. No caso do VISC 11, olha lá. O investimento de R$5.000 no último ano teria rendido R$538,13. Olha lá, né? Tá aqui a ferramenta. Se você tivesse investido R$5.000 a um ano, hoje você teria aproximadamente R$5.539. Isso, volta pra cá, pessoal. Isso considerando que você já está reinvestindo os dividendos que você recebe por mês no mesmo fundo. Tá legal? Isso é importante de falar. E no caso do JSA F11? Tá aqui a conta que a gente trouxe também. Se você tivesse investido R$5.000 a um ano, hoje você teria aproximadamente R$5.980. Ou seja, volta pra cá, Renanzinho. Ou seja, a sua carteira sairia de R$15.000 para R$16.531, aproximadamente. Mais de R$16.500. Maravilha. Ganhou um dinheiro. Investiu. Reinvestiu. E tá colocando dinheiro no bolso. Ô? Não tá bom? Tá excelente. Isso significa R$1.531, mais de R$1.530, como eu falei, de renda passiva. De dinheiro que você ganha por mês, gerado ali pelos investimentos nos fundos imobiliários. Carol, qual é a sua opinião sobre isso? Pessoal, eu adoro fundo imobiliário. Quanto você tem da sua carteira hoje? Hoje eu tenho 20% aproximadamente da minha carteira em fundos imobiliários. Por quê? Pra ganhar dividendo mensal. E muito faz sentido, porque hoje a gente paga as contas, graças a Deus, paga as contas com esse dinheiro. Ou seja, vale a pena investir em fundo imobiliário? Não é uma cilada, Carol? Não. Pra mim vale muito a pena, claro, uma carteira diversificada, com bons ativos. Quantos ativos, Carol, você acha? Depende. Tem pessoas que tem seis ativos, acompanham os seis ativos, os seis fundos, que é importantíssimo. De acompanhar os fundos imobiliários, vai lá no RI, acompanha o que tá acontecendo. Tem gente que tem dez. Mas o importante é, a carteira é pessoal. Não pode copiar de alguém. Mais do que isso, tem que ter estratégia. E mais do que isso, começar a investir. Certo, Renazinho? Se não investir, não ganha nada. Não ganha nada. Aí vai ficar a aposentadoria chorando? E o INSS não vai dar certo. Vai depender do INSS. Tô te falando. Vai se lascar. Tô te falando, meu amor. Então, investe agora que seu futuro agradece. Certo, turma? Eu sempre falo. Um grande beijo de luz. Vô Brasil, quem investe, futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.